Vamos fazer um review né, tão inspirado por vocês, na minha, eu tive que, tava sujinho tá, tive que passar um, fui lavar um pouquinho ela, pra mostrar né, a minha parte de câmera da Imaginext, como está, vou fazer um review dela, nesse preset, ela vem acompanhada, um Batman, essa Batmoto, Batmoto Car, tem cada 10 anos, então, é o modelo bem antigo da, e o Batman, bem o modelo bem antigo da atual, o atual não tá comigo, tá em outro lugar, se a gente tá, tá no lugar da casa, se a gente tá, deve tá em algum lugar aí, deixo isso aqui, a moto, tão vendo ali né, a intensa da LX aqui ó, vou mostrar um dia pra vocês, com certeza, sim, aqui ó, eu deixo uma cadeia, essa é a única cadeia que achei, eu deixo aqui ó, aqui ó, aqui ó, eu acho que pode ficar aqui, com o bat de computador, aqui, vinha um, vinha uma coisa maior pra se participar, você pode colocar o Batman, um aliado dele, eu não sou muito, aqui você pode colocar ele, ou, vou ter ó aí como o flash, que você quiser colocar o flash, você pode até colocar o flash, tem outra Batcaverna, tem mais de uma uma Batcaverna que lançou, eu, é interessante, é, mostrar um vídeo pra vocês, é, eu vi já vi uma Batcaverna na Amazon, vi hoje mesmo, esse aqui é esse Big Green dos Google, mas eu deixo por causa do Big Green mesmo, deixo aqui ó, deixo ali ó, é, deixo aqui ó, o Big Green dele, conseguiu ver que a gente conseguiu nem mexer, e a gente tem essa mod de moto, a mod de moto entra, muitos personagens que a gente consegue colocar, então, sim, em qualquer coisa, na sua imaginação, brincadeira, ou de alguém, você consegue colocar, ó, o Batman aí fica, certo, eu nem vi o capacete, né, eu tive a moto do Robin e o Robin, só que eu não tenho, sim, aqui é bom, Robin, o modelo, acho que eu não, acho que eu não sei se deixa de embora, o modelo é igualzinho do Batman, mas é, é vermelho e verde, só que, é bem bonita, mas, aqui também, na época eu não sabia, o valor das coisas, é que, a gente tem meio que aqui, pode ser só, pode ser o gasto, esse é o Batmóvel, esse Batmóvel, eu tenho dois Batmóvel, tem esse aqui, do Arkham City, que veio esse ano, e do Batman Lego, Batman Lego não, do Arkham, essa, essa moeda, deixa aqui, que é, que é mais do 2K mesmo, para limbar 2Ks, e tem aqui, né, até aqui, tem aquela, tem uma meta gigante, ali ó, o que eu deixo aqui a vermelha, é, tem um Dinosaki, eu deixo quase Dinosaki, aqui, deixa vermelha, tem uma Batmóvel do Arkham, tem um robô, do, 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 digamos, mas eu deixo o Batman Lego, tem um sofá, ele tem o Batman aqui, uma estrada do Batman, e um Shada, caiu, certo, caiu, vou fazer essa mesma, mas eu deixo ali como, tipo de ação, e, vamos conhecer a parte de tais, já conheci aqui, né, ah, vocês estão vendo aqui, ó, tem coisas do sexo da moto, adesivos, tem uma, aqui, tem, oco, e, já deixei isso pra mim uma vez, Vamos lá, porque eu não tinha essa justiça, vamos conhecer, Batman, vamos Aqui, ó Tá meio velho, tá, aqui é meio antiguinho, mas é É, não funciona, tá mais, mas é, o macho da meio velho, vamos com o flash, aqui, e, 어, tem um pedaço aqui, baixo, baixo aqui baixo, baixo, come here, come here, ANDHEM, E aí 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 Tá viu tá algum Olha aí CG bom dia bomba de tais flash né bem vindo a base de cais a gente consegue deixar mim que eu respondi mas eu tirei o tempo de pão mas não há muito também mas a justiça né só tem um relógio aqui tem uma lógica pode ser colar em uma mão então é uma caia aqui a mão na hora de ver aqui tem uma mão as coisas detalhes a mais aqui o legalzinho né aqui é eu já vi outro da cuba eu não vou nem seguir você comba nem eu também mas eu vou juntar as duas com eu vou juntar porque que legal aqui me deixou outro pouco maior consigo deixar os veículos eu já tô com alguns livros do batman na distância um vídeo você chegou esse que eu e falta pra mim eu vou deixar o batman aqui que eu vou deixar ele que eu vergonha de fome tá um nada vermelho tá aqui vai ficar aqui e o flash galera eu acho que você tem certeza que nota e batman tá em moto em metrô precisa da base da liga não bate o trabalho como o senhor em nome dele e vai também não bate computador tá aí né 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 Obrigado.